Olá minha gente, bem vindos ao meu canal, eu já trouxe uma linha de roupa que vai deixar vocês bem mais torto, continua aí. Girls, olha o que eu trouxe para vocês, olha, este é um cimone, este é um cimone, meio chinês, com sapatos prateados, pode usar também com uma sandália prateada, se vai para uma festa de uma amiga, ou vai para noite, eu escolhi esta pasta, ela é meio brilhante, não sei se vocês conseguem ver, mas também podem usar uma pasta preta desse estilo, pequenina, não use pasta grana, por favor. E este anel aqui, de pedra, verdinho, que vai com o cimone, uns brinquinhos brilhantes, uns brinquinhos brilhantes. Aqui está, este é um look, vai para noite, com as suas amigas, ou com o teu namorado, gente. Aqui está o look, simone, ele é meio curto, não é muito comprido, nem é muito curto, ele é acima do joelho, com a sua pastinha, vazio. Vazio, que eu trouxe para vocês. Girls, este é o segundo look que eu trouxe para vocês, continuo a usar o mesmo brinco que eu usei no outro look. Ela é meio vassoura, é bem usado. O relógio, tem um fundo azul, ele é prateado. Escolhi esta pasta, quadradinha, e ela é assim. Vou utilizar a pasta aqui também. Esta calça, é uma calça pantalona, mas eu não escolhi ela muito pantalona. Não sei, porque não gostei. E é ela. Este look tu pode usar para uma festa também. Para fazer tarde, almoçar, na casa de uma amiga. Um dia assim de sol, cai muito bem. Por causa das cores, elas são assim. Cores bem vivas, de dia, quando está sol, é brilhante. Então, este é o segundo look. Aqui vai o próximo look. Que é um casaco que eu escolhi. Um casaco, com uma pasta. Ela vai mais ou menos com a cor de casaco. Ela tem uma cor assim, creme. Meio acinzentado. Eu escolhi este vestido, um vestido travado. Devia estar mais travadinho, mas pronto. Vestido travado, pó de tijolo. Um sapato. Um sapato. Um sapato. Um sapato. Um sapato de tijolo. Um sapato de tijolo. Um sapato chamado nude. Que vai mais ou menos com a cor da pele. Se for mais escuro, escolhe um sapato mais escuro. Mais castanho escuro. Se for mais claro, escolhe um castanho mais claro. Este look, é um look que você pode usar para o trabalho. Pode usar para uma festa também. Um aniversário. Que vai mais? Não se for mais. Gente, olha este look aqui. Escolhi estes óculos. Amarelos. Olha os brincos. uns brincos amarelos grandes, lindos para o verão, escolhi esta pasta amarelada também, muito gira para o verão, ela é um vestido a mamar de várias cores, vocês já devem ter notado que é um estilo que está agora em fashion, ele é a mamar, é comprido, ele é todo comprido, eu escolhi umas sandálias prateadas e a pasta para não deixar você é muito mamazinha, então escolhi, tem que pôr a pasta, tem que realçar um pouquinho mais aqui as bujuterias, algo assim grande, não precisa ser amarelo, pode ser qualquer cor que vá com as riscas do vestido, eu escolhi o amarelo porque eu adoro amarelo e os óculos, olha como é que fica lá, bacana, bem fixe, olha lá o vestido, vestido a mamar, tem que realçar bastante na coisa, com bujuterias, aqui vai ela, a sua pasta, tu podes usar este look numa festa, vai para uma festa, uma saída básica, básica não, saída mesmo, muito giro, olha, 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 muito giro mesmo, olá gente, por hoje é tudo, obrigado pelo tempo, olha, eu usei as lojas New Look, Zara, Primark, Primark, espero que vocês tenham gostado, mandem a vocês sugestões, coloquem like, façam sharing, dão ideias do que vocês gostariam de ver para o próximo canal, ok, se você precisar de uma ajuda no look, ou se você quer adquirir uma das peças, manda-me uma mensagem, quero ver todas as gatas, beijinho! Tchau! 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 Tchau!